A gente vai agora com a Nayana, que tá com a convidada especial, vai falar com a gente também agora sobre um tema que é importante você ficar por dentro, não é isso, Nay? Exatamente, Nayana. Eu recebi a sua piadinha, viu? Porque quando eu tô na cozinha, eu não quero compartilhar. Mas a verdade é que Deus ensina que a gente tem que compartilhar o pão, mas já o ceviche, né? Eu compartilharia, tô brincando, calma. Bom, mas o assunto hoje é delicado. A morte de um ente querido sempre traz muita dor, mas muitas vezes deixa também uma grande dúvida nos familiares. Quais direitos a família tem após a morte de um trabalhador, por exemplo, CLT? Você sabia que a lei garante esses direitos? Que o herdeiro, que a família pode receber, por exemplo, o FGTS? Se você não sabia disso e quer saber mais, fica aqui na nossa audiência, porque a nossa conversa de hoje é com a advogada maravilhosa que já está aqui com a gente, que é a doutora Jaciele de Sá. Seja bem-vinda, doutora Jaciele. Obrigada. Você vai trazer esses esclarecimentos pra gente. Bom dia. Infelizmente, né, a morte é uma realidade. Muitas vezes a gente que tá vivo é mortal. E é necessário a gente entender exatamente esse direito que o trabalhador tem, é dele, mesmo após a sua partida. Como é que isso funciona? Realmente existe essa questão de partir, ou a pessoa faleceu, a família tem direito, a receber as verbas recisórias, por exemplo? Sim, sim. Os herdeiros, aquele que são legalmente herdeiros, quem são esses? O filho, a esposa, o irmão, caso não tenha nem esposa, nem filhos. É interessante ele saber que o trabalhador tem direito a todas as verbas recisórias, incluindo saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias vencidas, férias proporcionais e até mesmo o saldo do FGTS. Quando acontece a morte do trabalhador, é um rompimento de contrato. Sim, sim. Por exemplo, quando um trabalhador é demitido, ali ele recebe todos os direitos. Quando acontece a morte, o que é que ele, por exemplo, o que é que é diferente de quando ele é demitido e quando essa quebra de contrato acontece com o falecimento? Quando o trabalhador morre, a diferença é que o empregador vai ter que pagar, não vai ter que pagar a multa de 40% do FGTS e nem vai ter direito ao aviso prévio. Somente isso, as demais verbas, tanto férias vencidas, proporcional, décimo terceiro, todos os outros direitos serão garantidos para esse trabalhador, ou seja, para esses familiares desse trabalhador. O assunto é muito interessante, é necessário que a gente tenha essas informações, porque a grande verdade é que o direito não só ocorre os que dormem. Então, a gente precisa saber do que a gente tem direito para poder trazer para a gente essas informações e garantir que a gente vai ter aí o que a lei determina, que a gente tem direito de verdade. Nessa questão do beneficiário aí, do familiar que fica, na linha de sucessão, quem é primeiro que pode receber isso? A esposa, é o filho? Como que funciona? Assim, a prioridade é aquele dependente. Por exemplo, aquela pessoa que se habilitou a pensão por morte, seja ela esposa ou filho menor, esse vai ser o principal que vai ter o direito. Pronto. A receber essa verba recisória. A gente fala de direito, fala de receber, fala de conhecer a lei, mas a gente sabe que a justiça hoje, ela é lenta. É isso, é um fato. A gente tem aí uma sobrecarga de processo e um serviço que funciona devagar e é extremamente burocrático dar entrada e ter acesso a esse direito. E eu gostaria de saber exatamente sobre isso. como que faz para receber essas verbas recisórias após a morte de um familiar? Bom, é interessante que tem várias formas, né? Tem a forma mais burocrática, que é aquela que o empregador não sabe para quem que vai pagar, não sabe quem são os herdeiros. Até interessante o dono de empresa também saber quem realmente são esses herdeiros. Se esse dono de empresa tiver dúvidas, é interessante ele fazer uma ação de consignação em pagamento e fazer o depósito em juízo. Caso ele não queira fazer isso, ele deposita os valores na própria conta do empregado. Aí nesse caso, depositando na conta do empregado, a família que procura a instituição bancária para fazer o saque desse direito. Sim, aí esses familiares que irão procurar, eles só irão conseguir sacar ou por meio de alvará judicial ou por meio de inventário. Seja ele judicial, que é um meio bem burocrático e demora bastante, seja ele por inventário extrajudicial. Se tiver outros bens, seja ele imóveis e o familiar for fazer o inventário extrajudicial, que é o mais interessante, mais rápido, mais célebre. E demanda um custo maior. Mas que tem um custo ali ser feito, é bem mais rápido. O alvará judicial, ele demora um pouco, por quê? Porque às vezes não é casado legalmente. Isso. Aí tem toda uma burocracia de reconhecimento daquela união estável. Então tem todo um contexto para o magistrado saber quem é realmente esses herdeiros que têm o direito. Por isso que acaba demorando. É verdade, doutora. Muito importante a gente conversar sobre isso. Você que está chegando agora na nossa audiência, eu estou conversando com a doutora Jaciel, advogada, e ela está trazendo os esclarecimentos sobre os direitos após a morte da família do trabalhador. Inclusive, eu tenho uma amiga que viveu uma situação muito parecida. Ela perdeu o marido na pandemia, infelizmente, pelo Covid-19. E o direito do marido foi depositado em conta e ela não tinha as senhas, não podia acessar. Ela teve que procurar em juízo isso e ela levou três anos para receber o que era dela. Então não tem como antecipar esses prazos. Isso a gente tem que deixar a justiça fluir, é isso? Na verdade, a única maneira de antecipar seria com o custo inicial de um inventário extrajudicial, que aí seria um pouco mais célebre. Então, o que demoraria um ano, iria demorar dois meses, três. Agora, um detalhe interessante. Existe um prazo para depois que esse cidadão morre, que a família pode recorrer para receber esse direito, existe um prazo, tem que ir atrás em seis meses, em um ano, porque senão isso vai ficar obsoleto, não vai mais poder receber. Existe esse prazo? O prazo é estipulado para o empregador pagar as verbas recisórias, que é de dez dias a partir da morte. Muito rápido, né? Isso, dez dias a partir da morte, o empregador tem que depositar as verbas recisórias. Seja ela em juízo, por meio de ação, consominação e pagamento, seja ela na conta do próprio empregado. Muito bom. Agora, o FGTS, muita gente não sabe que o FGTS, mesmo depois que o trabalhador falece, né? O FGTS está lá, depositado em conta e o familiar, o herdeiro, tem direito, não é isso, doutora? Isso mesmo. Tanto o FGTS como o PIS-PASEP, os familiares desse trabalhador têm direito ao saque do FGTS como do PIS-PASEP também. É interessante consultar, seja no próprio aplicativo do meu FGTS, caso você tenha acesso, seja por meio da Caixa Econômica Federal, o PIS-PASEP, que você tem como consultar por meio do próprio site da Caixa Econômica Federal, que precisa dos dados desse trabalhador, que é o número do PIS e o CPF dele. Então dá para consultar no aplicativo e fazer esse resgate diretamente na agência bancária. E é interessante eu fazer uma explicação, que é interessante você fazer essa consulta antes que seja dada a entrada na certidão de óbito. Porque quando dá a entrada na certidão de óbito, o CPF é cancelado. Então você não consegue consultar o saldo, a não ser que seja por meio de uma ação. Então, assim que esse trabalhador vinha a óbito, é interessante você consultar os saldos. Se tem saldo de PIS-PASEP, se tem saldo de FGTS, porque o CPF dele ainda tem validade. Muito bom, doutora. A nossa conversa está agradabilíssima, muito informativa, sobre o direito do trabalhador após a morte para os herdeiros e familiares. Agora eu tenho uma pergunta. A gente está falando do trabalhador CLT, mas a gente sabe que o mercado hoje de trabalho existe várias modalidades de contratação. Entre elas, por exemplo, a pessoa que é autônoma e tem um MEI. Tem um MEI, ela faz suas atividades de venda, tem um MEI, emite suas notas, enfim, e falece. Qual o direito que o familiar tem no caso, quando você tem um MEI? Ó, o MEI, ele é um contribuinte, né? O MEI, todo mês, ele contribui ali para a Previdência Social. Isso. O direito que esse trabalhador tem é deixar para os herdeiros a pensão por morte. Se esse herdeiro se enquadrar nos requisitos que o INSS exige. Ah, ainda tem esse detalhe, né? Tem que estar enquadrado nos requisitos que o INSS exige. Entendi. Bom, lembrando que MEI é o microempreendedor individual, que é um CNPJ mais simples, para empreendedores que têm aí um lucro que não passa um determinado limite. Não é isso, doutora? Muito obrigada por essa conversa agradabilíssima, por tirar as nossas dúvidas. Seu Instagram está na tela, não é isso, doutora? Quem quiser seguir aí? Sim, GSL de Sá. Pronto, já pode seguir aí a doutora para conhecer mais sobre o trabalho dessa advogada incrível que vai esclarecer mais dúvidas para vocês. Agora eu também quero falar de uma...